Eu adoro quando aparecem uma notificação chum No amado lugar, eu me pego sorrindo pra tela Mas não acho que tá o melhor eu termino a ser A gente não precisa nada Por que você não chega ao primeiro? Quando o meu coração não soube Eu não te lembro Deixar o seu dia me deixando E eu sei que eu me deixo Não é só o meu coração e se eu não me deixo Não é só o meu coração e se eu não me deixo Eu não me deixo Minha vida, eu não tô te dispensando Só o meu coração e se eu não me deixo Só o meu coração e se eu não me deixo Oh, não me esquece